Já me deixo só me faltar Me faltar, papai a doer, oh me faltar Papai a doer, oh me faltar, vai, vai P.P.A., 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 P.P.A. Eu quis amar, mas tive o medo Eu quis salvar o meu coração Mas o amor sabe ser teu O medo pude matar o teu coração Pra nossa Água diye, bebe Todos Água diye, bebe Todos Água diye bebe grande Água idé, bebe God Água diye, bebe I wasn't the best